Em São Luís, no Maranhão, cerca de 200 indígenas guajejaras estão acampados em frente à Secretaria de Educação. Alguns se acorrentaram às grades da Secretaria e deram início à greve de fome. O grupo de manifestantes reivindica melhorias nas escolas localizadas nas aldeias, nos municípios de Amarante, Ginimpapo dos Vieiras, Barra do Corda, Grajaú e Arame, na região central do estado. Em Fortaleza, 86 ônibus tiveram vidros depredados. Segundo o Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros, do estado do Ceará. Em nota, o sindicato classifica o ato como ação criminosa e declara repúdio. Os motoristas decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. Duas jovens de 17 anos foram estupradas e espancadas por quatro homens em um terreno baldio, em Pedreira, na cidade de Capistrano, a 100 quilômetros de Fortaleza. Uma delas foi morta e teve o corpo jogado em uma cisterna. A outra conseguiu escapar com ferimentos e pediu socorro no hospital do município. As jovens teriam recebido socos e paulados os agressores, que ainda estão foragidos. Em Porto Velho, em Rondônia, um acordo realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região garantiu mais de um milhão de reais a trabalhadores de uma empresa de ônibus. Os funcionários trabalhavam como motorista e mecânico da empresa e, ao longo do tempo, adquiriram doença relacionada à coluna por conta dos serviços que exerciam. Apoio da 14ª Região